Olá, o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai até a Escola 25 de Maio, em Fraiburgo. Venha junto! O Brasil já soma 410 novos agrotóxicos liberados em 2019, incluindo os velhos conhecidos cancerígenos. Escola 25 de Maio atua na defesa do campo e da agroecologia. O Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras esteve em Fraiburgo, Santa Catarina, e conversou com educadores e estudantes da Escola 25 de Maio, que atuam na defesa da educação do campo e também da agroecologia. Conheça mais dessa realidade. Esse território aqui, na verdade, é oriundo do acampamento que teve no município de Abelardo Luz, em 1985. Então as famílias eram para cá em junho de 1986, e no dia 12 de outubro de 1986, onde deu origem esse espaço onde está a escola, dois lotes de assentamento. Essa ocupação teve duas mil famílias lá, então não tinha espaço para todos ficarem lá no assentamento, então foram criados os assentamentos pelo Estado, e esse foi um dos assentamentos. É uma escola estadual, escola pública, e a maioria dos nossos estudantes são estudantes do ensino, das comunidades do interior, pequenos agricultores, agricultores familiares. A escola, na verdade, é um espaço de resistência das escolas do campo, e nós temos aqui a questão da agroecologia como processo de formação do curso técnico. Então acho que isso é o que a gente carrega, enquanto escola, além de todos os aspectos culturais, da questão do contestado. A questão da agroecologia, para a agricultura familiar hoje, ela é uma estratégia de uma agricultura limpa, sem o uso de agrotóxico, sem a questão dos produtos sintéticos de forma geral. Então são produtos que hoje estão intimamente ligados com a maioria das doenças que estão em alto, como depressão, contaminação da água, enfim, uma série de problemas ambientais que vem trazendo. Então a escola praticamente trabalha nessa filosofia, de uma agricultura limpa, preservação dos recursos ambientais, a questão também social, de uma economia solidária, acesso, porque o pobre também tem acesso a um alimento de qualidade. Desde esse início, a comunidade sempre esteve junto na gestão da escola. Então nunca foi uma gestão que quem assumia a direção da escola fazia sozinho. O diálogo com a comunidade é uma necessidade cotidiana, não tem como a gente fazer uma gestão sem dialogar com os estudantes, sem dialogar com a comunidade, sem dialogar com também, eu não vou chamar de parceria, mas sem dialogar com outras entidades e organizações sociais que compõem o entorno da escola. Esse ano a escola está celebrando seus 30 anos, e são 30 anos que a gestão é coletiva. Então há uns 15 anos que a gente tem um grupo que a gente chama de GO, o grupo orgânico da escola, que é um grupo mais permanente, próximo e identitariamente de território, que mantém vínculos com a escola, que discute ela no seu cotidiano. Então praticamente toda semana a gente tem sentado e discutido a escola. Por quê? Porque a gente está tratando de educação. E na nossa concepção, enquanto Movimento Sem Terra, que ajudou a fundamentar a escola, a educação não é algo que tem que se preservar numa vidraça, ela tem que estar envolvida na comunidade, tem que se envolver com as atividades, e ela não pode ficar presa dentro da escola. Então a pedagogia do movimento, que é anterior à educação do campo, entende que há outros espaços também de educação, e que não é só a educação formal. E aí nós compreendemos desde a luta até o trabalho como espaço pedagógico e de aprendizado. E aí a organização social também faz parte disso, a vida comunitária faz disso. Já se diz viver em comunidade, então significa que a escola tem que estar dialogando com a comunidade permanentemente, com os sujeitos históricos, com os sujeitos políticos, coletivos. Então ela tem que estar presente nesses espaços, também se afirmando, porque numa tentativa, como a gente já passou várias vezes, de fechamento da escola do campo, a gente tem que ter as articulações para se sustentar. E o que sustenta uma escola é a comunidade. A gente aprende a fazer gestão exercitando. E aí os estudantes têm que pensar em a escola no seu cotidiano. desde as tarefas, desde a sua limpeza, a sua organização, a limpeza da sala de aula, e superar uma relação que historicamente a gente tem defendido. Hoje nós temos um curso técnico aqui, a nossa intenção não é formar empregados e nem patrões. É formar sujeitos, que saibam coordenar e serem coordenados. Essa é a proposta da educação, defendida pelo MST nos seus primórdios, hoje defendida também pela educação do campo. É o conhecimento que a gente leva para a vida toda. E muito bom, porque a gente tem um período de alternância, onde os conhecimentos que a gente recebe na escola, a gente leva não só para os familiares, mas para quem mora na nossa comunidade. E a gente não aprende só de ficar na sala de aula, a gente tem várias aulas práticas, onde se aprende melhor ainda. O mais gosto aqui da escola é as aulas práticas de zootecnia. A gente tem as nossas aulas de campo, que é uma vez na semana, e uma vez onde é dividido as três turmas do ensino médio que trabalham na escola, para manter organizado o espaço da escola, fazendo as atividades, manter a horta, plantar, semear, limpar. Eu acho que ela apresenta muito a nossa realidade, porque eu venho do campo, e que nem eu acho que os jovens de hoje em dia, eles não buscam ficar no campo, eles querem ir para a cidade, buscar. Acho melhor que viver na cidade é melhor para eles, mas não. Eu acho que os jovens deveriam continuar no campo, para não acabar essa diversidade, essa cultura que existe. Eles deveriam buscar mais conhecimentos, continuar, manter, e não parar de estudar só porque vai morar no campo, mas mostrar essa aprendizagem. Tudo aconteceu no certo dia, Agora é dia, Ave Maria, O universo e geral, No princípio o verbo se afetou, Nem atrás tinha o povo, Se a nome e o lugar, Era a terra. Ela buscou registros do passado para nos alertar no presente. Jornalismo e ficção, Lembrando os 40 anos da novembrada em Florianópolis. 40, com Manuela Campanha, Elenira Vilela e Mayara Santos. Faça parte deste projeto. 40, para não esquecer. Jair Bolsonaro e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, liberaram mais agrotóxicos. Na lista divulgada, na última quinta-feira, no Diário Oficial da União, estão os 57 novos registros, incluindo os velhos conhecidos cancerígenos. O total de liberações alcança o número de 410 somente em 2019. Não se trata apenas de volume. O país impõe limite de toxicidade absurdamente mais elevados que aqueles permitidos nas principais economias do planeta. Um trabalho elaborado pela pesquisadora Larissa Bombardi, geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a comunidade europeia, aponta a diferença entre os limites locais e aqueles adotados na União Europeia. Segundo o professor Pablo Moritz, diretor do Centro de Formação Toxicológica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, não existe um jeito seguro para o uso de agrotóxicos na produção de alimentos. O resultado dessa engenharia da morte é que a presença de herbicidas nos alimentos tende a ser fatal à saúde humana. Entre as graves consequências está a chamada de neurotoxicidade, que age diretamente no sistema nervoso periférico. A ciência comprovou que, mesmo em pequenas doses ou porções, os agrotóxicos, neste caso, notadamente os inseticidas, causam sérios problemas, principalmente em crianças, como alteração no QI, déficit de atenção, hiperatividade, autismo e transtornos psiquiátricos. Na vida adulta, é o gatilho para uma série de doenças neurológicas. Além disso, a toxicidade endócrina afeta os órgãos regulados por hormônios. As principais doenças são obesidade, diabetes, infertilidade, puberdade precoce e o câncer em órgãos que dependem de hormônio, mama, próstata, ovário e testículo. O JTT fica por aqui e, na semana que vem, nós estaremos em Florianópolis, conversando desde a capital sobre como estão as pautas que movimentam o interior do Estado. Até lá! É desacato 12 anos somando vozes. Tchau, gente! O JTT fica por aqui e, na semana que vem, nós estaremos em Florianópolis, o JTT fica por aqui e, na semana que vem e, no dia newspapers. Bom dia، você vai voltar no navio.